Quero trazer um outro tema agora aqui para o nosso debate e agradeço a tua companhia até aqui. O presidente Lula disse que o Brasil não vai ser membro efetivo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Quem vai contar para a gente é o André Anelli. André, você consegue costurar essa história para que todos entendam? Porque o Brasil já aceitou participar e depois foi criticado na COP28. O presidente fala que não vai ser membro efetivo, mas que quer levar influência. E aí? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula deu essa declaração no dia de ontem, então, quando já estava de saída de Dubai nos Emirados Árabes Unidos, dizendo que o país não vai participar de forma alguma da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o presidente acabou fazendo uma brincadeira que o país tem interesse apenas em fazer parte da OPEP Plus, a OPEP Plus, porque, segundo ele, o nome é chique. Na verdade, o presidente fez essa defesa porque, segundo ele, é preciso que o Brasil defenda, junto aos atuais países exportadores de petróleo, a necessidade da transição para a energia sustentável de fontes renováveis da chamada economia verde. O presidente Lula acabou fazendo essa argumentação, dizendo que outros blocos econômicos, outros grupos pelo mundo, também aceitam os chamados aliados ou observadores que não têm o poder de decisão a respeito das tratativas que são feitas dentro do grupo, mas que podem, segundo ele, dar palpites. O presidente Lula acabou defendendo, então, o poder de o Brasil fazer uma influência junto a esses países exportadores de petróleo, no sentido de promover, então, essa energia verde e também combustíveis de fontes renováveis, a exemplo do etanol, do hidrogênio e também da energia solar. O presidente Lula fez essa defesa, principalmente depois, então, que houve críticas por parte de observadores internacionais que apontaram uma certa contradição em relação àquilo que o presidente Lula dizia, as metas ambientais ambiciosas do Brasil e a possibilidade de fazer parte da organização dos países exportadores de petróleo, que não apenas influencia em relação ao preço do barril do petróleo, quando decide, então, exportar ou exportar menos, produzir menos petróleo para exportar, mas, sim, acaba promovendo essa fonte de energia não renovável e altamente poluente. Então, o que o presidente Lula disse é que realmente quer fazer parte da OPEP Plus, que tem aliados observadores que não necessariamente lidam a respeito de decisões do petróleo, mas, sim, acabam, nas palavras dele, influenciando na adoção de outras energias mais sustentáveis. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anel e bom trabalho para você. Bom, há algum tipo de incoerência aí do governo ao mencionar a OPEP? Porque na COP28 vai e fala que não concorda com o aumento de consumo de combustível fóssil. Muito pelo contrário, né? O Brasil defendeu ali a diminuição dessa dependência, mas, ao mesmo tempo, participa e tem interesse em entrar na OPEP Mais, ou na OPEP Plus, como mencionou ali o André Aneli. O pessoal está meio sem entender o que está acontecendo, hein, Gustavo Segret? Todo mundo está sem entender, lógico, mas eu trouxe um prêmio que ganhou o Brasil, na COP28 ganhou um prêmio. É um prêmio irônico, chama Fóssil. Ah, é, a gente tem até uma tarde, já sobe aí, viu, Demetrius, fazer um favor. Manda aí, então. Não sabia que estava tarde. Fóssil do dia, na COP28. E é uma organização, chama CAN, uma rede global com 1.300 organizações não-governamentais, que está em 120 países, e que colocaram assim, o Brasil parece ter confundido produção de petróleo com liderança climática. É irônico, logicamente é irônico. Estão dizendo, peraí, vocês defendem a sustentabilidade. Eu gostaria de saber qual é a opinião da ministra Marina Silva, em relação a isso. a entrar na OPEC mais, a OPEP mais, e mencionar, peraí, estamos indo para aqui ou para lá? E o problema é que eu acho que o governo não sabe para onde está indo. Então, o presidente Lula, na época, pretendia terminar a guerra, eu acho que com uma caracterização para o prêmio Nobel da Paz, de a guerra de Ucrânia e Rússia com uma cerveja. E o problema da Hamas com Israel ligando por telefone. E agora está meio confuso também. Vamos defender a sustentabilidade, as questões climáticas, ou vamos gerar e propiciar um aumento da produção de petróleo? Está confuso. Fala, Fábio Peperno. Olha, primeiro que o anúncio da forma como foi feito, ele foi absolutamente inoportuno, porque o Brasil estava na cópia, aliás, apresentando uma série de projetos, o Lula falava todo dia, o Haddad, a Marina Silva e tal. E, então, vamos lá, a cópia acontecendo nos Emirados Árabes, um país que é um ativo participante da OPEP. Tem, inclusive, uma petroleira chamada Adnok, que é uma das maiores do mundo, e tendo, inclusive, como... é uma empresa estatal, uma empresa que pertence aos sheiks, donos, enfim, aos Emirados. Então, isso acontece no mundo. Aí o Brasil, então, hesita em fazer esse anúncio, mas aí alguém da OPEP fala, não, o Brasil entrou, e o Brasil vai lá e confirma que entrou para essa OPEP Plus, segundo o Lula. O que é essa organização? Ela é diferente da OPEP, porque um país que entra na OPEP, o cartel do petróleo e tal, ele é obrigado a seguir as decisões. de, por exemplo, cortar a produção, majorar preço, enfim. Quem está na OPEP mais, ele é um país supostamente observador. Segundo, o Brasil, e nós temos que falar isso claramente, vai viver eternamente com esse dilema de liderar a transição energética, e, repito, tem uma série de projetos para isso, mas o Brasil não vai abrir mão da produção de energia fóssil. O Brasil, se puder, se o Ibama liberar, o Brasil, por exemplo, vai explorar petróleo na foz do Amazonas. Até porque transição energética é algo que também custa caro. E o argumento de muita gente, de vários países produtores de petróleo, é que o petróleo vai gerar recursos para isso. E outra coisa, se isso acontecer, o Brasil deve se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Então, é óbvio que o Brasil tem que exatamente estar próximo das decisões que esses cartéis vão acabar tomando. Agora, o que me chamou a atenção é o fato de o presidente da República dizer que o Brasil vai entrar na OPEP Plus para levar a influência, ou seja, para conscientizar os integrantes da OPEP Plus sobre a transição energética, sobre a diminuição da dependência de combustível fóssil. É o lugar certo para você levar esse tipo de conscientização, hein, Luiz Felipe Dávila? É você entrar no bar, na hora de tomar cerveja e falar gente, vamos para a academia, todo mundo põe a esteira. Não dá para acreditar, né? Vamos tomar água só. Não faz luz e põe nem salada. É brincadeira, é boa. Não, mas isso mostra, como a gente sempre fala aqui no 3 em 1, um governo completamente aderiva, não sabe o que quer, vai para um lado, e a COP foi isso. Aí uma hora fala os discursos do meio ambiente, aí outra hora entra na OPEP Plus, não sabe o que quer, porque no fundo é o seguinte, o Lula quer o dinheiro do árabe, mas ao mesmo tempo quer a energia limpa, aí quer ser o líder do mais pobre, aí quer fazer graça com os mais ricos. É uma bagunça de ter um governo aderiva, é isso que a gente sempre falou aqui que tem no Brasil. O Brasil não sabe o que quer. Agora, participar da OPEP Plus é que nem seu... Tem a família dinossauro, tem o dinossauro grande, que é o da OPEP, e tem o dinossaurinho, que é a gente que está ali, né? É tudo o que o mundo queria olhar para o Brasil e falar olha a hipocrisia do Brasil. O país que diz que ia ser a Arábia Saudita verde está aí entrando para a Arábia Saudita do petróleo, que é o OPEP. É inacreditável essa falta de plano de país, um governo aderiva, e só pensando no oportunismo do curtinho prazo ali, sabendo como é que eu pego, como é que eu mordo, como é que eu negocio. É inacreditável. Infelizmente, é triste ver o Brasil, que poderia liderar essa pauta da agenda ambiental, de uma forma para atrair investimento privado, fazer a economia crescer, desenvolver ainda mais energias renováveis, e fica aí a deriva, porque quer fazer o joguinho dos dois lados. O que foi ganho? O grande problema, quando você defende veementemente uma bandeira, e vai muito para um lado, é que você se torna refém desse discurso, e refém da própria realidade. Vamos lembrar a Alemanha. A Alemanha encampou todo esse discurso ambientalista e colocou em prática, sem acontecer a transição energética. Então, desativou uma série de usinas nucleares, e aí sim, energia limpa, desativou também termoelétricas, e o que aconteceu? Uma guerra que eles não contavam entre Rússia e Ucrânia, e aí eles acabaram sendo reféns da Rússia. Por quê? Porque a Rússia fornecia gás natural para a Alemanha. Então, tem que tomar muito cuidado com esse discurso de ir muito para um lado e esquecer a realidade. A realidade, infelizmente, goste ou não, o mundo ainda é extremamente dependente de petróleo. Por isso que o presidente Lula tem que tomar muito cuidado ao se vender como o presidente sustentável, o presidente verde, e esquecer que a gente ainda depende de petróleo. E eu quero falar também de um acordo que Lula fez com o chanceler alemão, Olaf Scholz, para trazer também investimentos em relação ao meio ambiente, e tem outras questões aqui, saúde, meio ambiente, agricultura, energia, tecnologia. De que forma que isso pode ou não fazer diferença aqui para o Brasil? E a gente precisa esperar, de fato, essas questões se concretizarem para dizer, opa, voltou com coisa boa para o país, hein, Gustavo Segret? Eu sempre penso que os anúncios são bons, são resgatáveis, porque te mostra a expectativa. O problema, lembrando sempre, entre a tua expectativa. A realidade que está no meio já é uma frustração. Claro, daqui a dois anos não veio nada do que foi proposto, ninguém vai lembrar, ninguém vai ficar preocupado, e o eleitor vai continuar acreditando naquela promessa de campanha, não somente do presidente, de um monte de políticos. Mas, quando você está falando de acordos de complementação, acordos de cooperação, são acordos que muitas vezes se assinam e depois não se continuam. E quando você não continua esse acordo, ficou na fala. E aí, voltou dizendo, e eu vejo até o Piperno, as viagens do presidente são muito boas, olha, está trazendo isso, está trazendo o outro. Concluo com uma questão. Lembro do presidente Bolsonaro vindo de uma viagem muito parecida, prometendo investimentos e apoios de 10 bilhões de dólares. Mesma questão é a que está trazendo o ministro Haddad, dizendo que a mesma pessoa, que na época, segundo algumas imprensas, era ditador e agora o príncipe Herdeiro, dizendo, ah, estamos levando 10 bi, peraí, são diferentes? Nós somos mesmos. Então, como é que fica? Quer responder, Piper? Claro, se os shows, se, por exemplo, a reencarnação da Margaret Thatcher, se, por exemplo, a Angela Merkel voltar ao poder um dia e falar para o Lula, nós vamos investir um monte de dinheiro aí, é uma coisa que você pode acreditar ou não, e aí eu concordo contigo, vamos esperar para ver o que vai ocorrer. Agora, quando o Lula visita lá o ditador da Arábia Saudita, conversa com ele e o ditador promete investimentos, ele não está prometendo para o Lula. Na verdade, o Lula foi com a caravana de mais ou menos 200 empresários. Esses caras foram negociar. Então, quem está negociando esses investimentos, na verdade, não é só o Lula. O Lula vai ser o porta-voz disso aí. Mas, por exemplo, a JBS está lá. O grupo Marfrig foi junto. A Embraer foi junto. São esses caras que vão conversar para trazer ou não investimento aqui para o Brasil. 5h25, o pessoal da rádio vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. É o setor privado, então, que pode ser beneficiado, Luiz Felipe Dávila? O setor privado vem negociando a despeito da visita do Lula para a COP ou não. A presença do presidente para você não faz diferença. Nenhuma diferença. Esse cara toca com a vida deles, tem um agente de investimento. É uma coisa... Bom, eu já vi investimentos grandes dessas empresas lá. É assim, demora mesmo para acontecer e tal. Então, assim, uma viagem dessa nunca é um capítulo definitivo nisso aí. Isso vem acontecendo. A Embraer, imagina. Vem fazendo investimentos há muito tempo. Não é assim que se faz. Então, investimento privado não é do dia para a noite. Ainda mais que a companhia tem que estar isso de uma forma planejada, organizada, para entrar no mercado novo, atender as demandas locais. Ainda mais com questão de carne no Oriente Médio. Tem um monte de regras que é diferentes de outras coisas. É um processo muito mais lento. Agora, o importante que eu vejo é o Brasil poderia liderar a questão mais importante da política externa no mundo hoje, que é a questão ambiental. Inclusive, dá para explicar parte dessa conciliação que o Alan Gagne bem colocou de energia fóssil com energia limpa, que é o uso do gás. O Brasil está reinjetando 70% do gás produzido em posto de petróleo, quando esse gás poderia estar sendo usado nas nossas termoelétricas e substituir o diesel. E essa seria mais uma forma que a energia fóssil pode ajudar a transição limpa no país. Isso é que é plano. Mas esse governo não tem nenhum plano. Como eu digo, está completamente à deriva lá. Olha só o que aconteceu. Uma das decisões importantes da COP28 era a questão do mercado de carbono. Até agora estão batendo cabeça. Você nem sabe se aceita ou não aceita, como é que é, como é que o Brasil vai reagir ao mercado de carbono. É uma coisa inacreditável. É a falta de visão de país, eleição de prioridade e atuação com meta. Governo de esquerda odeia meta. Porque meta mostra se você acertou ou não acertou. E aí tem que explicar de uma forma ideológica. Esse é o grande problema que o Brasil vive hoje. Um país à deriva. O que foi, Piperno? Não, tem projetos para tudo isso. Inclusive, aqui no Congresso, na semana passada, o próprio... Tem até um projeto de energia eólica offshore, que já inventaram, que os deputados encheram lá de jabutis e tal. Estão prevendo vantagens aí para um bocado de gente, para um bocado de empresas. Então, tem. Os projetos estão aí. Vários projetos foram apresentados lá. Vai haver, por exemplo, uma nova emissão de títulos verdes agora no começo do ano. Então, tem. Veja só. Não tem. Energia eólica offshore. É caríssima. No Brasil, que está cheio de energia renovável ainda. Só para você ver como a gente... Essa questão da prioridade. Por exemplo, era mais importante fazer com que o gás seja utilizado nas termoelétricas, neste momento, do que fazer uma coisa de energia eólica offshore, que ainda custa uma fortuna. Isso não é escondente. Num país que tem sol e vento em abundância e que hoje, como a gente já conversou aqui, da geração de eletricidade no Brasil, 95% da matriz já é limpa. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. É, de novo, tem algum lobby que quer mais subsídio para criar um negócio, para tentar fazer com que essa energia que é cara se torne uma energia mais acessível. Quer arrematar algo, Piperno? Essas coisas não são escondentes. Isso não envolve dinheiro, por exemplo, dinheiro público. Ah, né? Quer dizer, são investimentos privados. Vamos ver quanto o BND vai ter que soltar dinheiro.